Expo FIC 2015. Na próxima quarta-feira, a Argentina dá a largada ao maior evento internacional da raça. Buenos Aires, a capital do tango, será durante cinco dias a capital do cavalo crioulo. São esperados no Parque de Palermo 250 cavalos. Teremos então representantes do Brasil, Uruguai, Argentina e mais. O presidente da FIC, Henrique Troncone, explica ainda que nesta estreia o Paraguai irá participar em duas modalidades, na morfologia e na prova Felipe Zeta Bajester. O Brasil chega à Argentina com uma delegação de 61 animais. Álvaro, que gerencia uma propriedade no Paraná, está otimista. Leva uma égua para correr o freio de ouro da FIC. O Fabinho tem um conjunto com a divisa já conhecido, nosso, dele, da raça. Andou bem, teve uma performance excelente no freio. E aquele pouquinho a mais, eu tenho conversado com ele, o Fabinho tem mais uma coisinha para tirar e ele tem, estamos tirando. Também pensando no pódio, este criador de Dom Pedrito. É um orgulho e com muita chance, porque ela é uma égua excepcional. Isso é geral, todo mundo comenta. Muita saúde, muita resistência, nunca tomou injeção na vida. Assim como Onhaguinda e Divisa de los Campos, outros dez animais correm o freio de ouro representando o Brasil. De Vale Verde, seu Jacó comemora a classificação da égua para a morfologia. Foi uma seleção muito grande, muito boa que estava lá. E foi muito gratificante, então, nós entrarmos juntos nesse time. E Marcelo, os resultados em três edições seguidas. É muito difícil, é a terceira FIC consecutiva, que a Calabaça é a maior expoente na FIC do Brasil. A gente já conquistou esse título, na FIC do Uruguai também, a última FIC também, fomos os maiores expoentes. Agora, a gente vem cada ano dedicando mais e colocando mais amor, paixão e trabalho. FIC do Uruguai também, fomos os maiores expoentes.